Agora uma entrevista com ele que é educador, escritor, empresário, conferencista, formado em Economia, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, autor de vários livros, entre eles Metanoia, Roberto Adame Tranjan. Roberto, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, a Rede Vida sempre acolhedora, é bom estar aqui de volta e atribua um espaço especial, né? Sempre foi. Olha, e quando você vem com um livro, que eu estou até agora assim pensando, uma viagem de transformação em busca de uma nova forma de encarar os negócios e a vida. Tudo bem, mas Metanoia, há de convir que não é uma palavra que a gente usa todos os dias. É, não é mesmo, não é usual, é até um atrevimento botar o nome do livro com uma palavra que não é conhecida, mas a editora aceitou, então está aí, né? Editora é assistente. É assistente. É, de editora. Mas, Metanoia, para quem está em casa, para mim também, o que significa? Um novo jeito de ver, um novo olhar. A rigor é mudança de modelo mental, mas traduzindo em miúdos, é um novo olhar, uma nova maneira de ver os negócios, a vida, a economia, o mercado, isso é Metanoia. O que levou você a tentar buscar um outro jeito de ver a vida, de encarar os negócios, de se colocar nesse mercado? Uma experiência pessoal? Uma experiência pessoal no meu tempo de consultor. Eu examinava no meu tempo de consultor que eu ia para uma empresa... Consultor de quê? De empresas. De empresas, tá? De empresas. E na parte da manhã, estava lá o cidadão reclamando da vida, que a economia estava difícil, o mercado estava difícil. Naquele mesmo dia, na parte da tarde, em outro bairro de São Paulo, o cara está comprando, está vendendo, está abrindo filial, está expandindo. Eu falei, tem alguma coisa de errado que não é economia. Há um descompasso entre o discurso e a prática. É, tem alguma coisa que não é exatamente a economia. Tem algo a mais além da economia. E o que é que você descobriu que é esse algo a mais além da economia? É essa qualidade de olhar. Porque o da manhã, ele tem um olhar de falta. Aliás, perdão, de falta. O que é que falta? Ele acha que falta uma porção de coisa, falta no funcionário, falta no cliente, falta no produto que ele faz, falta na empresa. Ele está super crítico em relação a tudo. Super crítico. E o outro da tarde tem um olhar de farta. Farta no mercado é abundante, ele tem oportunidades. Farta. De fartura. De fartura, exatamente isso. Farta e falta. No interior de São Paulo é a mesma coisa, né? Mas é diferente. Lá onde eu nasci em Piracicaba é a mesma coisa. Rio Preto, onde eu nasci também, é a mesma coisa. Então, farta e falta é a mesma coisa. Agora, eu sempre tenho um dia, alguém fala assim, olha, a gente precisa equilibrar bem as coisas. Uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal. Aí, ouvindo alguém mais recentemente, me diz, tal, você diz esse aí, um conceito que eu já penso de uma forma diferente. Como é que você pensa? Não, não. A vida profissional e a vida pessoal caminham juntas, de forma integrada. O que você pensa? Eu penso exatamente isso, né? Aí, no livro Metanoia, que é romanceado, tem um personagem chamado Lucas. Então, tem uma cena, no começo do livro é assim, o Lucas está atrás de um pedido, ele está correndo para fechar a meta do mês, ele bate o carro na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Então, veja que é bem real. Ele perde o pedido e perde o cliente. E aí, a vida dele começa a mudar a partir daí. Ele começa a fazer um percurso. Perde o carro, perde o cliente. Perde o cliente. Não, o carro ele não perde, ele bate o carro. Ele perde o cliente, perde o pedido, perde a venda, aumenta o conflito na empresa, porque eles não conseguem fechar a meta. Mas ele troca cartão de visita com esse cidadão que ele bate o carro. E esse cidadão que ele bate o carro é um metanóico. É um líder metanóico. Real, existe na vida real. E a partir daí, ele começa a fazer um percurso de aprendizado, de ampliação, de ampliar a percepção, ampliar a consciência. E ele começa a transformar a empresa dele a partir daí. Mas esse percurso, que é a questão que você coloca, é uma conciliação de mundo do lado de dentro com o mundo do lado de fora. O mundo interior com o mundo de fora, que é onde existe o mercado, onde existem os negócios. Mas o mundo interior dele é conciliado com esse mundo exterior. Qual que é a grande característica ou as características do metanóico? A grande característica do metanóico é que ele tem uma visão, voltando ao ponto inicial, de farta e não de falta. Ponto número um. Ele concilia um trabalho que é um trabalho oba e não um trabalho ufa. Um trabalho como uma coisa boa de se fazer, boa de se realizar, do que um trabalho que é um fardo. Ele está animado. É boa, ele está animado. E o ufa? O ufa é o fardo, é aquela coisa pesada. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Ele gosta do trabalho. E ele gosta do desafio. Ele gosta do desafio mais do que gosta do problema. Quer dizer, ele transforma problema em desafio. Diferente daquele empresário da parte da manhã, que tudo para ele é problema. Para esse outro empresário, ele gosta do desafio, ele transforma em desafio. Então a economia não vai bem. Tá bom, tem um desafio. O empresário da manhã, a economia não vai bem. Puxa vida, temos um grande problema. Então isso tudo é que faz com que o metanoico tenha um olhar diferenciado. Alguém não poderia dizer para você, nessa altura da sua frase, do seu pensamento, da sua filosofia, do seu modo de entender a vida, mas está assim, fora da realidade ou então ilusório demais. Mas a vida até poderia ser assim, mas o concreto não é assim. Você encontra muita gente que te rebate? A maioria. A maior parte. Porque a maior parte vive um ciclo da sobrevivência. A maior parte está vendendo o almoço para pagar o jantar, infelizmente. Mas a minha missão de vida é justamente reverter essa situação. Por isso esse livro, por isso um processo de educação que tem esse nome de metanoia, que é reverter isso. Essa é a minha, vamos chamar assim, a minha militância. É isso que eu faço. Quando esse personagem, Lucas, bate o carro e a partir daí então a vida dele é transformada, mas a transformação, por exemplo, para esse telespectador que está nos acompanhando nesse momento, não bateu o carro, mas está levando umas trombadas na vida. Como é que ele é? Vai começar por onde? Fazer o percurso de Lucas. E aí o livro ajuda nisso, porque o livro mostra dois caminhos. Eu uso uma metáfora assim, existe a rota do ouro, que é o mundo do lado de fora, mercado, negócios, produtos, clientes, e o mundo do lado de dentro. A liderança dele, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, a maneira como ele se relaciona com ele mesmo. E ele vai aprendendo isso ao longo do livro com empresários de verdade, que fizeram esse percurso. Esses empresários existem. Então ele vai aprender com esses empresários. Tem um pouco de Lucas aí, aqui? Aqui aonde? Dentro de você tem um pouco de Lucas? Eu penso que todos nós... O Lucas é um arquétipo, né? Ele é o arquétipo do empresário amedrontado, desarvorado, deseducado, está certo? Porque o tempo toma conta, ele não consegue fazer tudo o que ele precisa fazer no pouco tempo que ele tem. Então esse é o arquétipo do Lucas. Mas eu acho que tem dentro da gente esse arquétipo. O arquétipo do Lucas mora dentro da gente. Daquilo que eu estou entendendo é um Lucas que ao mesmo tempo se transforma, muda. Isso. Se abre. Isso. Há um novo jeito. Há um novo jeito que nunca deixa de ser Lucas. Mas ele começa a administrar o Lucas que mora dentro dele. Essa é a minha pergunta, porque em geral para escrever um livro assim, certamente houve algum momento que você acordou para algumas coisas. É verdade. Ou você já nasceu acordado? Não, eu tive a minha metanoia. Teve. Teve a trombadinha lá na Avenida Paulista. Teve a trombadinha e a trombadora na Avenida Paulista. É verdade isso. Qual foi a maior perda que você acha? O que mudou na sua vida? Qual foi aquele momento que você fala, desse momento eu não me esqueço do Alcides. Foi ali. Onde que foi o ponto da mutação? Essa pergunta é porque não tem nenhum momento. Eu sempre fui muito indignado com a maneira como as empresas organizam o trabalho, lideram pessoas e tomam decisões. Sempre fui muito indignado com isso. Por que o trabalho precisa ser uma coisa difícil, árdua? Por que precisa controlar tanto as pessoas? As pessoas precisam ser tão controladas. Por que o cliente não pode ser mais bem atendido do que normalmente é? Então, assim, tem uma porção, um conjunto de coisas que faz com que a gente... Essa indignação faz com que a gente... Você já teve alguma vez na vida a experiência de ficar desempregado? Eu nunca tive. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos e aos 30 anos eu resolvi abrir a minha empresa. Eu nunca fiquei desempregado, mas só tive um emprego, dos 14 aos 30 anos. E daí eu montei a minha empresa e daí para frente a gente sempre prosperou. Eu não tive essa experiência. A gente encontrou um empresário da Grande São Paulo, aqui, que por meio do livro conseguiu aplicar o processo de metanoia na sua empresa. É isso que a gente vai conferir agora com o nosso repórter Luiz Henrique Casoni. Vamos lá. Há 15 anos, o Marcos, que é empresário do setor de materiais de construção e acabamentos, ouviu falar pela primeira vez um novo treinamento chamado metanoia. Que até então tinha muitos incômodos, muitos incômodos, como todos os empresários no dia a dia tem os seus incômodos, né? E fomos tentar buscar respostas lá e vimos que as respostas estão tudo dentro da gente. O resultado desse treinamento pode ser visto pelo escritório da empresa e também na linha de produção. A motivação no rosto dos funcionários que reflete na qualidade do produto e serviço oferecido. Satisfação para os clientes, sinônimo de lucratividade para a empresa. Tudo a partir de uma nova perspectiva para as diretrizes dessa fabricante e de banheiras de hidromassagem. Mais um despertar no olhar para o mundo, para as pessoas, para os negócios. E aí esse despertar que fez realmente a gente encarar as coisas diferentes. Enxerga que o colaborador é peça fundamental para a organização, não só na execução das atividades do dia a dia, mas também na criação de estratégias e de soluções. Tem tanto de tubulação que tem, tem muita. Se ele não prender uma de acordo, vai dar vazamento lá no final. Aí tem que voltar. Se não fizer o furo da maneira correta e não colocar o dispositivo, a vedação com o silicone da maneira correta, vai dar problema no final. Ou se passar, vai dar problema lá na casa do consumidor. Então são muitos detalhes que a equipe aqui está antenada nisso. Porque a equipe tem consciência que se o cliente não nos aplaudir, nós não vamos conseguir operacionalizar o negócio. O lucro vai lá para baixo. O lucro vai lá para baixo, a empresa toda perde. Porque é toda essa cadeia que trabalha junto, uma engrenagem, para aí sim entregar algo diferente para esse consumidor. A empresa que oferece para o cliente uma experiência de saúde e bem-estar através do produto tem atualmente cerca de 70 pessoas no quadro de funcionários. Cada colaborador sabe da sua importância para o todo. Então se a gente tem uma equipe de colaboradores felizes com significado, se a gente tem os clientes realmente fidelizados, já atendendo aquilo que eles precisam, o resto é só aplauso. E para ajudar a criar significados, a empresa recentemente renovou a sua carta de valores num processo que envolveu os próprios funcionários. Valores que pautam as relações dentro do ambiente de trabalho. Então dentre eles nós temos lá o respeito, temos a fé, temos o comprometimento, temos a cooperação, temos a união. É o que a gente acredita. Então são os valores que nós estamos vivendo hoje nessa caminhada nossa. Acompanhando essa matéria, a gente aqui até, eu levei ao menos um susto aqui porque eu estou vendo que o personagem é real mesmo. Está ali a face do Marcos e o Marcos fez parte desse processo de descoberta do Lucas. Isso, o Lucas vai visitar o Marcos, porque o Lucas tem um monte de dúvida. Aquilo que você colocava é aquela dúvida, isso é verdadeiro mesmo? Existe essa abundância mesmo? Porque assim, essa visão não é uma visão, a visão do metanóico, da Alcides, não é uma visão otimista, viu? Não confundir com otimismo. É uma visão de esperança. É acreditar no que verdadeiramente é real, porque o mundo é abundante. O mundo é abundante. É que a gente confunde, às vezes, economia com mercado. Eles trabalham junto, mas não é a mesma coisa. Economia é feita de políticas e de taxas e de estatísticas, né? Política de crédito, de juros, de câmbio, de salário, o PIB. E se você ficar preso nisso, você está frito. Agora, o mercado veio muito antes da economia. E o mercado, ele funciona com a sua lei natural de oferta e demanda. A gente consegue revogar a lei da gravidade? Não, está aí, veio para ficar e pronto. Acabou. E nem a lei de oferta e demanda. Então, qualquer que seja a economia, sempre tem alguém ofertando, alguém demandando. Isso milhares de anos antes do Adam Smith inventar a ciência econômica. Então, isso é que precisa ser entendido. Esse olhar de abundância é um olhar de esperança. Não é otimismo. Não é dizer as coisas estão indo bem. Não é que está indo bem ou não está indo bem. A vida é como ela é, abundante. O olhar de esperança. Assim, é uma das poucas vezes, acho, na vida que eu paro um pouquinho para pensar nesses dois conceitos. Uma coisa é um olhar de otimismo. Uma coisa mais profunda é o olhar de esperança. Mas, no momento de crise, como a gente está vivendo, os noticiários, os canais de televisão, os jornais, estão falando de crise o tempo inteiro. É mais difícil motivar as pessoas? É mais desafiador. Desafiador. Difícil não porque as pessoas são motivadas por natureza. O que acontece é que no momento de crise, os líderes desmotivam as pessoas. Porque colocam medo no meio do jogo. Onde deveria estar o desejo, está o medo. E onde o medo está, não tem boas decisões, não há motivação, não há ânimo. O medo não é uma coisa que nos agrada. Mas, se você colocar o desejo, a vontade de atender melhor ainda o cliente, de ir além, de superar, as pessoas gostam disso. O que as pessoas mais gostam é dessa superação. Por curiosidade, eu procurei um corretor de imóveis, só para saber mais ou menos como é que estão as coisas no mercado, as oportunidades e tudo mais. E ele foi tão otimista, ou então tão esperançoso, que eu falei, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Não, não, não. Está todo mundo falando para parar tudo nesse momento, não faz nada. Não, é nesse momento que a gente vai lá, é nesse momento que a gente cria, é nesse momento que a gente investe. E falou com uma convicção tão grande. Acabei não comprando nada. Mas, falou com tanta convicção que eu disse, esse discurso é bom. É isso. Você não comprou, mas alguém comprou. Eu não comprei, exato. Eu não tinha recurso, mas alguém terá recurso para comprar. Bom, nesse momento também que a gente está vivendo, algumas empresas estão dizendo assim, olha, não está fácil para ninguém, vamos lá. É como numa casa. Vamos apertar os cintos. Opa, não dá para fazer loucura nesse momento. Esse é o lado positivo, porque aí pode ser uma aprendizagem. Coisa que antes a gente nem ligava muito. Deixava um pouco solto e aí você começa a ter esses cuidados. E isso pode servir para sempre. Isso é muito positivo. Mas o importante é não ficar só no denominador, é atuar no numerador. Porque o denominador são os gastos, os custos, as contenções necessário. Necessário sempre, mas nesses momentos mais ainda. Agora, trabalhar no numerador é trabalhar assim, pensar no cliente mais do que o normal. O que é que vai fazer ele feliz? O que é que ele precisa? Qual o seu conjunto de necessidades, desejos? Como a gente pode ir além junto ao cliente? Isso é trabalhar no numerador. Senão a gente também só fica no denominador, né? Como é que a gente aperta o cinto, aperta aqui, corta aqui. Essa é uma parte, mas essa parte não dá conta do recado. O que dá conta do recado é trabalhar no numerador. Alguém, por exemplo, que é um proprietário, alguém que está à frente de um empreendimento, ou assume, por exemplo, papel de liderança numa determinada empresa, está nos acompanhando agora. O que é importante que esse alguém saiba? O que é importante que esse alguém esteja atento? Qual é ou quais são as principais dicas para esse alguém? Uma grande dica é entender que a economia tem altos e baixos. Faz parte do ciclo econômico desde que ela existe. E não é porque ela está na baixa que nós vamos desmanchar todo um jogo bonito que está sendo construído e que ela é mais atemporal, como a construção da equipe, por exemplo, a conquista do cliente, a criação do negócio. Quer dizer, essas coisas não precisam ser jogadas por terra porque a economia está embaixo. Então, o desenvolvimento humano deve continuar, apesar do desenvolvimento econômico que está um pouco embaixo. Tem alguma recomendação, por exemplo, a gente tem um público também, pessoas de terceira idade, ou então pessoas que já estão mais caminhadas, mais experientes na vida. Tem alguma coisa, por exemplo, que pode ser dito para este alguém já mais experiente, quem sabe mais sábio, mas que é sempre bom, dá sempre para aprender alguma coisa? Para essa pessoa é o seguinte, ela deve ter descoberto nessa trajetória de vida o seu melhor talento. Coloque esse melhor talento a serviço, oferece, né? Deixe ele continuar funcionando. Não deixar com que a aposentadoria coloque esse melhor talento na prateleira do guarda-roupa. Bota para fora, bota para funcionar, bota para contribuir. Eu queria, assim, que você me ajudasse a entender o que existe mais errado hoje nas empresas. Onde é que estamos errando mais? Por que as coisas não evoluem muitas vezes? Onde é que está o erro? Essa pergunta é boa, Adalcides, porque a grande crise não é do lado de fora, é do lado de dentro. O maior problema que as empresas têm, vou falar isso para o seu telespectador, o maior problema que você tem é problema de comunicação e relacionamento. Independe da economia isso. É um problema que líderes não conseguem resolver junto às suas equipes. Pode perguntar para qualquer empresário ou qualquer colaborador, principalmente colaboradores que são mais vítimas, pergunte qual o maior problema que existe na sua empresa. Ele vai te responder de comunicação e de relacionamento. Essa é a grande crise. Não é a econômica. Eu quero te agradecer. Roberto Adame Tranjan, autor de Metanoia, da editora Sestante, uma viagem de transformação em busca de uma nova forma de encarar os negócios e encarar a vida. Quero te agradecer. Obrigado, Roberto, por ter vindo. Muito obrigado, Adalcides, mais uma vez. Muito obrigado. Roberto, horizontes, perspectivas. Você que está em casa, quem sabe esteja nessa noite pensando um pouco sobre a sua vida profissional, pensando um pouco sobre os desafios que você tem pela frente.